Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta quarta-feira, já começou. E na noite desta terça-feira, um adolescente de 17 anos foi executado com 10 tiros no Jorge Teixeira. Juscelio Paiva traz mais detalhes. Bom dia, Juscelio. Bom dia, Priscila. A vítima foi o adolescente Gabriel Silva, do nascimento, que tinha 17 anos. Ele foi executado bem aqui nessa escada, na área do Jorge Teixeira 4, na zona leste aqui da capital. Foi na madrugada desta quarta-feira e, segundo informações da Polícia Militar, o crime foi cometido por dois homens encapuzados que estavam em um carro modelo Hilux. A vítima foi atingida nas pernas, nos braços e também na cabeça e morreu na hora. Segundo informações de policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o adolescente já havia sido apreendido no fim do ano passado por suspeita de envolvimento em um latrocínio na comunidade João Paulo, também no Jorge Teixeira, aqui na zona leste da capital. O velório dele ocorre hoje e a família não quis falar sobre o assassinato. Eu volto com você aí no estúdio. E na noite que antecedeu o julgamento do ex-presidente Lula, manifestantes foram às ruas. Alguns chamaram a atenção da população para apoiar a condenação do ex-presidente. Um outro grupo fez uma vigília em frente ao Tribunal Regional Federal, no Aleixo, para pedir a absolvição de Lula, que já foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Muro. Os motoristas que passavam pela Avenida de Jauma Batista davam apoio aos manifestantes. Eles se concentraram no início da noite dessa segunda-feira. Quatro movimentos participaram do ato que foi para dar apoio à Operação Lava Jato e à condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E agora a gente está aqui para pressionar e, se Deus quiser, o TRF-4 vai julgar e vai condenar, seguindo também a condenação do juiz Sérgio Muro. Não podemos, porque nós estamos destroçados economicamente, moralmente, politicamente. Em todos os setores da vida nacional, a nossa população está destroçada. Em um país arrasado, um país afundado na crise. Por conta dessa turma que está aí, querendo voltar. Mas também teve o ato a favor de Lula. Petistas fizeram uma vigília em frente ao Tribunal Regional Federal do Amazonas, no Aleixo, zona centro-sul da cidade. Lula absolvido. Para que esteja uma eleição justa. Estão com medo porque não vieram com clima de mudança. Mudou para quê? Para pior. É a defesa da democracia, da justiça e do direito de Lula ser candidato em 2018. Então o principal foco é esse, a defesa da democracia. Alguns manifestantes passaram a noite nessas tendas e já ficaram para o ato da manhã de hoje. Aqui eles esperam que o ex-presidente Lula continue na candidatura em 2018. Digamos assim que o Lula seja condenado, ainda há a possibilidade de ele ser candidato. Isso não retira essa possibilidade. Então a gente ainda não está pensando em um plano B. A gente está confiante que o Lula vai ser candidato. O julgamento de Lula está previsto para hoje em Porto Alegre. Há pouco menos de um mês para o início do ano letivo, mais de 86 mil vagas ainda estão disponíveis em todo o Amazonas. A maioria é no interior. Dona Leonete acordou no meio da madrugada para tentar uma vaga para a filha. Ela usou o aplicativo da Seduc para fazer a reserva. Foi um pouco difícil, porque quando eu jogava no sistema, ele recusava. Aí porque sempre lá em cima aparecia um... acho que era um código da escola, né? Aí eu joguei novamente, eu coloquei o nome dela e o meu nome foi como entrou no sistema. Mas demorou um pouco. Mesmo com a demora, a diarista não conseguiu vaga perto de casa. E agora a Bruna, de 12 anos, vai ter que estudar em outro bairro. Vai ter que ir de ônibus, porque eu tenho a outra também que vão estudar as duas de manhã. Aí eu tenho que levar a pequena e a outra vai ter que ir de ônibus. Diferente dela, muitos pais solicitam a matrícula pelo aplicativo, mas não vão até as escolas para fazer a confirmação, o que faz as vagas voltarem para o sistema da Seduc. Por isso, mais de 86 mil vagas estão disponíveis em todo o estado. Só que na capital, são quase 14 mil. A partir do momento que o aluno faz a reserva da vaga, essa vaga, ela fica guardada para esse aluno num prazo de três dias úteis e após esse prazo, o sistema cancela, a vaga retorna para que o outro aluno possa pegar essa vaga e confirmar a matrícula. As reservas podem ser feitas por este site, pelo aplicativo Matrículas Amazonas ou em qualquer escola pública de 8 horas da manhã até 5 da tarde. Já a confirmação da vaga tem que ser presencial e em até três dias úteis a partir da data solicitada. As vagas estão disponíveis para educação infantil, ensino fundamental e médio e a matrícula não tem data limite para ser feita. O atendimento acontece durante todo o ano letivo. Tanto o site da matrícula quanto o aplicativo ficarão disponíveis no decorrer de todo o ano letivo. Em casos de insatisfação por causa da localização da escola, a recomendação é que os pais aguardem o início do ano letivo, no dia 15 de fevereiro, para fazer a transferência. E olha, ainda sobre a educação, uma pesquisa feita pelo IBGE mostrou que quase 25 milhões de brasileiros estavam fora das salas de aula no ano passado. A falta de tempo por causa do trabalho e os afazeres domésticos são os principais motivos que afastam os estudantes das escolas. Juliana quer ser advogada, mas teve o sonho interrompido bem antes de entrar na faculdade. Quando cursava o primeiro ano do ensino médio, deixou os estudos para cuidar do filho recém-nascido. Eu comecei a estudar, mas só que eu passei para a noite e não tinha ninguém para ficar com ele. Então eu decidi cuidar dele e deixar meu estudo de lado. Hoje, com um ano e seis meses, Caleb nem imagina as dificuldades que a mãe dele vai enfrentar por ter deixado a escola. Tu acha que sem concluir os estudos tu vai ter dificuldade de repente para conseguir um emprego? Sim, né? Lógico que sim. Porque muitos hoje só querem a gente que conclua o ensino médio, né? E está sendo muito difícil até para arranjar um emprego só com o ensino fundamental. Juliana faz parte de uma estatística preocupante. Segundo o IBGE, no ano passado, mais de 24 milhões de brasileiros entre 14 e 29 anos não frequentavam escolas, cursos pré-vestibulares ou técnicos de nível médio e qualificação profissional. E o motivo quase sempre era a falta de tempo por causa do trabalho e os afazeres domésticos. O estudo envolveu mais de 51 milhões de brasileiros nessa faixa etária. Desse número, pouco mais de 13% estavam ocupados e estudavam, mais de 20% estavam desocupados e não estudavam, quase 33% não trabalhavam, mas eram estudantes, e cerca de 33% tinham emprego, mas estavam fora das salas de aula. Pensando nesse quadro, a Secretaria Municipal de Educação desenvolve um projeto de prevenção aqui na capital. São os Centros Municipais Sociopedagógicos. Então, nesses polos, o que nós temos lá? Uma equipe multi. São profissionais de psicologia, de psicopedagogia, de assistente social, de fonoaudiologia, que faz todo um trabalho de prevenção ao abandono. Porque quando o aluno começa a faltar, ele já está abandonado na escola. No início deste ano, a Rede Municipal de Ensino matriculou quase 45 mil alunos novos, mais estudantes do que durante todo o ano de 2017, quando cerca de 43 mil e 700 matrículas foram feitas. Mesmo assim, não há garantia de que esses alunos continuem os estudos. A gente espera que todos os nossos alunos estejam matriculados, é para isso que a Secretaria de Educação existe, né? E a gente espera fazer um bom trabalho, um excelente trabalho. E também que eles continuem, não abandonem. Não abandonem, para isso que o Semasp existe. Quando a gente fala de evasão escolar, é quase impossível não falar de supletivo ou acelerado, que é uma das soluções mais rápidas encontradas por quem precisa concluir os estudos. Por isso, a gente sai dessa sala vazia aqui e vem até esta outra, onde 30 estudantes buscam o diploma do ensino médio e fundamental. É a válvula de escape, até porque voltar para uma escola convencional, com aula todo dia, de segunda a sexta, durante o ano todo, é complicado. Muitas dessas pessoas têm família, têm filhos, moram longe e o supletivo é a saída. Gleiciane é uma dessas pessoas e viu no supletivo uma forma de começar a mudar de vida. Pretendo fazer uma faculdade e conseguir um trabalho, porque hoje em dia tudo tem que ter trabalho, tem tudo, tem que ter estudo. Olha, daqui a pouquinho, às 10h50, tem o programa agora e a Márcia Lesmar já está no estúdio esperando a gente. Bom dia, Márcia, para você. Quais são os destaques? Bom dia, Priscila. Um ótimo dia para você que está acompanhando o nosso boletim. Em tempo de hoje, a gente vai trazer informações sobre um idoso de 68 anos que foi atingido com três tiros durante um assalto. Foi em Humaitá. Dois homens foram presos. Continuamos com as informações, trazemos informações da polícia militar e da Força Tática. Os policiais militares da Força Tática prenderam na noite de ontem 2,6 kg de drogas e diversos celulares e carregadores em uma área de mata na unidade prisional do Puraquequara. É informação que a gente vai trazer no nosso programa da comunidade. E sobre o transporte público, os rodoviários mantiveram a ameaça de greve geral para depois do carnaval, caso não haja acordo sobre o reajuste da categoria e o pagamento do dissídio coletivo. Desde o início do ano, eles fazem paralisações de alerta por causa dessas reclamações e desse acordo que foi firmado no ano passado e segundo eles, não foi cumprido. Hoje também tenho na minha casa agora com o Emerson Santos, que vai levar muitos prêmios das lojas Variedade Salmo 91 para você que está aí no Manoa. Fica ligado o pessoal do Manoa aí da zona norte da cidade, que a gente vai trazer todas essas informações e fiquem atentos à pergunta. Que pergunta? Só na hora do programa que a gente vai dizer. É daqui a pouquinho, às 10h50. Priscila? Obrigada, Márcia. Essa é a edição do Boletim Tempo Manhã. Termina aqui e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau.